Fala galera do Camisas e Chuteiras, dia de fazer mais um unboxing duplo e primeiras impressões para vocês aqui no canal. Essas duas caixas vieram dos parceiros da Nike Brasil e eu vou abri-las agora e mostrar para vocês o que eu recebi. Caixa prata vocês já conhecem, então quer dizer que é mais um Elite para coleção, mais um modelo profissional que eu vou testar aqui no CCTV. Nike Phantom Vision Elite 2, finalmente vou ter a oportunidade de testar a Precision Boost da Nike em campo. Como eu falei no vídeo de ontem, eu não usei a Vision 1 Elite em campo, eu fiz a análise aqui no canal, mas a segunda geração vai rolar, graças aos parceiros da Nike Brasil. Que chuteira linda! Já tinha gostado por fotos, mas ao vivo ela é bem diferente. Eu achava que esse tom aqui da frente era um vermelho, mas ela puxa muito mais para um rosa mesmo. Então a parte superior aqui, onde tem o Flyknit, é preta e essa parte da frente, ela é mais rosa mesmo. Então eu curti muito, achei muito diferente. Como eu já falei para vocês, eu tenho gostado cada vez mais de chuteiras coloridas. O solado dela é um pouquinho mais escuro, principalmente na divisão aqui. Pela câmera vocês não vão ter essa noção, mas depois eu vou tentar tirar algumas fotos para mostrar para vocês. Mas por conta da luz aqui, acho que vocês não vão conseguir ver. Gostei também dos detalhes em prata aqui no SUS. Gostei muito mais do que da primeira geração, que tinha um triângulo aqui na parte interna. Então agora o triângulo fica basicamente aqui na parte superior, aqui no colar em Flyknit, onde tem a tecnologia Ghost Laces, cobrindo o cadarço. Primeira impressão foi que a chuteira é muito bonita mesmo. Vou tirar o outro pé aqui. Esse par que eu recebi não veio com a JinSec, mas eu acredito que se vocês comprarem o modelo pelo site da Nike, que eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário, vai ter a JinSec sim. Vou até confirmar essa informação com os parceiros da Nike. Tem muito seguidor que ainda tem a dúvida se o modelo tem ou não cadastros, e sim, a Phantom Vision sempre teve cadastros, desde a primeira geração. Esse sistema é chamado de Ghost Laces. Essa camada que existe aqui na parte do peito do pé, ela cobre os cadastros, mas eles estão aqui. Nessa nova geração, existe um clip aqui na parte frontal, que vai facilitar para você puxar a Dynamic Fit na hora de calçar a chuteira. Eu não tive dificuldade para calçar a primeira geração, mas segundo a Nike, essa aqui ficou muito mais fácil nesse ponto. Gostei muito do novo colar, da nova DFC, que ficou bem mais baixinha, e ela não é tão molinha quanto da primeira geração. Aparentemente, ela vai se ajustar muito melhor aos pés. O caberdal em Flyknit, muito macio. Achei um pouquinho mais rígido que o da primeira geração. Pelo menos a primeira impressão foi essa, mas mesmo assim, muito macio. Como eu falei para vocês na análise virtual, o caberdal em Flyknit da Phantom Vision 1 é o mais macio que eu vi até hoje em uma chuteira da Nike. Nem mesmo a Superfly 7 e a Vx13 batem esse caberdal em Flyknit da Vision 1. Acredito que depois de algumas partidas, vai melhorar ainda mais. Eu senti ele um pouquinho mais rígido aqui na parte interna, mas mesmo assim, é muito macio. Então toda essa parte externa do caberdal é feita em Flyknit e na parte interna existe a tecnologia QuadFit Mesh. Essa telinha prata que vocês estão vendo aqui, essa aqui é a QuadFit Mesh. Ela é bem molinha, bem macinha, mas quando você puxa o cadarço, ela se ajusta perfeitamente aos pés. Oferecendo um ajuste muito confortável. Para mim, o principal ponto positivo da Phantom Vision 1 era o conforto. Espetacular, a chuteira é muito confortável, mesmo para uma chuteira que tem caberdal sintético. E a sensibilidade ao toque na bola também excelente. Segundo a Nike, esse novo caberdal é 20% mais fino, então provavelmente a sensibilidade ao toque na bola vai ser ainda melhor. Esse novo caberdal tem algumas texturas. Aqui na parte externa ele é mais lisinho, como se fosse um embossing, como vocês podem ver que ele não tem uma textura. Ele tem uma ranhura aqui nessa parte do caberdal. Já dessa emenda aqui, até essa parte onde tem esse outro triângulo aqui, que agora é da mesma cor do restante do caberdal, tem uma textura um pouquinho mais fina, mas bem áspera também. Achei bem semelhante ao da Phantom Venom, essa parte externa que tem um relevo um pouquinho mais baixo. Da biqueira, dessa parte aqui, até toda essa área medial aqui, onde você vai ter mais contato com a bola, a textura é um pouquinho mais agressiva. Esses pontos são um pouquinho mais altos e provavelmente o grip com a bola nessa área vai ser muito melhor. A primeira impressão foi muito boa. Vamos ver com a chuteira nos pés e em campo como que vai ser o desempenho. Mas gostei bastante da textura aqui do caberdal. Essa tecnologia de amarração da Vision é bem interessante, porque diferente de uma Mercurial, por exemplo, que você ajusta cada um desses pontos até chegar aqui no alto e fazer a amarração, você dá uma puxada nos cadastros e ela se ajusta completamente aos seus pés. Apesar de ter essa cobertura, os cadastros não serem acessíveis, você consegue ajustar o modelo perfeitamente aos seus pés com um único puxão nos cadastros. O modelo conta com um contraforte interno bem firme, que eu acredito que vai proporcionar uma boa estabilidade em mudanças de direção. E o revestimento interno é feito com uma camussa sintética, muito semelhante ao dos outros modelos da Nike, as outras versões Elite, mas ela não tem um acolchonamento muito grande. Mesmo assim, parece ser bem confortável. Gostei do toque dela. A palmilha também é forrada com essa camussa sintética, a mesma do calcanhar. Aparentemente ela tem um grip muito bom, não é uma palmilha que eu acredito que meu pé vai escorregar dentro da Vision. Ela é feita em EVA e conta com reforços em poron, aqui no calcanhar e na parte frontal, o que vai ajudar a diminuir um pouquinho a pressão das travas e dar um pequeno auxílio no amortecimento. Praticamente a mesma palmilha da Tempo Legend 8 Elite. O solado da Phantom Vision 2 é exatamente o mesmo da Vision 1. Não existe nenhuma mudança. A configuração de travas é a mesma, o material também é. Acredito que seja uma placa feita em pé-baques, que vai deixar esse modelo mais leve. Apresenta uma boa flexibilidade aqui na parte frontal. E sobre essa configuração de travas, como eu falei na análise da Vision 1, eu acho ela muito interessante. Acredito que seja muito confortável em campo, já que ela tem travas que vão funcionar como travas cônicas aqui na parte frontal. Não são travas tão grandes. Tem uma trava mais triangular aqui no centro. Tem essas travas que proporcionam um melhor giro no gramado. E aqui no calcanhar são duas travas mais curvas e duas longitudinais, que eu acredito que vão proporcionar bastante estabilidade. Então eu acredito que seja uma configuração de travas muito boa para gramado natural seco. Vai te oferecer muita tração, muito conforto. Acredito que será uma configuração de travas que vai me agradar muito em campo. Como vocês sabem, eu prefiro configurações um pouquinho mais confortáveis. Não sou muito fã de uma configuração mais agressiva como da linha Mercúrio. E um ponto que eu acho muito interessante nesse solado da Vision é esse reforço aqui na parte interna do pé, que quando você vai bater na bola é comum você raspar um pouquinho essa parte no chão. É comum ter algum descolamento. E a Nike colocou essa proteção aqui na biqueira para dar maior durabilidade entre essa junção do solado e do cabedal. Agora eu vou fazer um unboxing da segunda caixa e daqui a pouco fazer um on-fit dos dois modelos e contar para vocês como ficou o ajuste. Bora abrir agora a segunda caixa que eu recebi. Outro modelo que eu sempre quis ver ao vivo e principalmente testar em campo é a Phantom Vision Pro, a versão para a sua site. Então finalmente eu vou conseguir fazer esse teste e análise para vocês. É o outro modelo que eu recebi aqui. O modelo também veio com a minha numeração regular. Tamanho brasileiro 41, americano 9,5 que corresponde a 27,5 cm. Abrir a caixa aqui agora e mostrar para vocês. Mesmo esquema de cores da versão FG, da versão Elite. Esse modelo conta com a tecnologia Nike React. Assim como eu mostrei para vocês na Superfly 7 Elite Academy, as versões para a sua site, esse modelo não possui uma entressola externa. A entressola dele é interna, ela fica por baixo da palmilha. Vou tentar mostrar esse detalhe para vocês daqui a pouquinho. Por ser uma Pro, ela não vem com jeans sec. O modelo conta com uma das tecnologias presentes na versão profissional, que é a Ghost Laces. Acredito que essa versão Pro não tem a tecnologia Alcon Ditions Control. Ela tem uma construção semelhante à da profissional, mas não é utilizado Quad Fit Mesh aqui também. Vou descobrir agora qual material que a Nike utiliza na versão Pro. para fazer essa substituição. Não sei se vou conseguir mostrar para vocês, porque diferente da versão profissional, que tem uma cor diferente, existe um mesh aqui também na parte interna, semelhante ao Quad Fit, mas eu acredito que ele vai ter propriedades diferentes. Mas espero que ele ofereça basicamente o mesmo ajuste da versão profissional. Ainda não coloquei nenhuma das duas nos pés, então não sei como vai funcionar, mas ele realmente tem duas camadas. Essa meia interna vai pegar toda essa parte frontal aqui. Na texturização do cabedal, ela é feita com a tecnologia Hyperscreen. Eu já testei a Vapor 12 Pro, só site aqui no canal, que tem essa mesma tecnologia. Obviamente, a textura aqui nessa parte superior da versão Pro, ela é bem menor do que na versão profissional. Talvez fique visível para vocês aqui. É óbvio que a textura não vai ser a mesma. Um bom toque também, não é um cabedal com toque plástico. Ele é bem macio. Primeira impressão, o toque é de um cabedal muito confortável, e eu acredito que ele vai oferecer boa sensibilidade ao toque na bola. Assim como acontece com a versão Elite, que tem esse clipe aqui na parte frontal da DFC, para facilitar na hora de calçar, ela também conta com esse mesmo clipe aqui na área do calcanhar. Então eu acredito que seja ainda mais fácil. O colar também tem um perfil um pouquinho mais baixo, mas a impressão que eu tive é que ele é mais alto que o da versão Elite de campo. Vamos ver como vai ser o ajuste. O modelo também conta com o contraforte interno bem firme aqui na área do calcanhar. Vai oferecer bastante estabilidade em mudança de direção. É bem firme mesmo. Vai dar uma proteção maior aqui na área. E o revestimento interno tem um toque muito semelhante ao da versão profissional de campo. Apesar de ter esse contraforte mais firme, eu acredito que esse revestimento interno vai proporcionar um bom conforto na área. O modelo conta com uma palmilha bem mais simples, com um revestimento têxtil, que parece oferecer um bom grip. Ela é um pouquinho mais densa aqui na parte medial e na área do calcanhar. Gostei. É uma palmilha simples, mas que parece ser uma palmilha confortável. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas essa parte branca aqui na área do calcanhar é a espuma com tecnologia React. É um entressola simples, com a densidade muito baixa. Acredito que vai funcionar basicamente como acontece com a Superfly 7 Elite. Não acredito que esse material vai fazer tanta diferença, sim, no amortecimento. É uma chuteira SoulSight com um perfil muito mais baixo, como vocês podem ver aqui. A configuração de travas dela são travas triangulares, com um tamanho bem menor. Eu estou muito acostumado a utilizar a Superfly 7 Elite. Já falei para vocês que é a minha chuteira SoulSight favorita de 2019. E eu gostei muito dessa configuração de travas, porque ela é muito boa em gramados sintéticos e em gramados naturais, que é onde eu jogo com muita frequência. Então eu duvido muito que essa configuração de travas da Vision Pro 2 TF vai oferecer o mesmo desempenho em gramados naturais. Acredito que vai ser uma configuração de travas muito boa e muito confortável para gramados sintéticos. Agora que eu já mostrei para vocês quais os modelos que eu recebi, é hora de colocá-las no pé, fazer um on-fit e contar para vocês como ficou o ajuste de cada um dos modelos, da versão Elite e da Pro. Se a primeira geração da Vision Elite já era muito fácil de ser calçada, com essa segunda versão realmente melhorou. E assim como aconteceu com a primeira geração, ela permanece muito confortável. Eu não senti absolutamente nenhum ponto de pressão no modelo. O cabedal em Flyknit já é muito macio, muito fino, e na medida que eu for jogando ele vai ficando cada vez mais maleável. Não é um cabedal que vai lancear, mas esse material vai ficando um pouco mais suave, vai melhorando esse toque. Fiz uma sessão de treinos de faltas com a Vision Elite e gostei muito mesmo da sensibilidade ao toque na bola. O cabedal oferece um bom grip. Vou fazer testes de condução de bola com passes, mas para chutes gostei muito. Achei realmente muito fina, sensibilidade excelente. Você sente exatamente onde você está pegando na bola. Então nesse ponto já me agradou demais. Com tamanho 41, o modelo pesa 228 gramas. Para mim uma marca muito boa para uma chuteira dessa classe. Não é a chuteira mais leve do mercado, nem a chuteira mais leve da própria Nike, mas mesmo assim não me incomodou de forma alguma. Eu testei a Vision 2 Elite com tamanho brasileiro 41, americano 9,5 que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e tamanho que normalmente utiliza para chuteiras da Nike. Com a Vision não foi diferente. Achei o ajuste no comprimento e na largura excelente. O modelo abraça completamente os pés de forma bem confortável. Esse sistema de amarração do modelo realmente funciona. Com uma única puxada você sente o cabedal abraçando o seu pé completamente e mesmo assim mantendo um nível de conforto muito alto. Pelo menos nesse primeiro treino, o ponto que mais me impressionou foi o conforto. Tirei a chuteira da caixa, levei para o campo e não senti absolutamente nenhum ponto de pressão. Muito confortável mesmo. Diferente da versão de campo, a Phantom Vision 2 Pro TF é um pouquinho mais pesada. O modelo pesa 325 gramas com tamanho 41. Como é uma chuteira que tem um perfil muito mais baixo e possui apenas uma entressola interna, eu esperava que ela fosse bem mais leve. É uma chuteira mais pesada, principalmente comparando com outros modelos que estão disponíveis no mercado, como a Phantom Venom Academy, por exemplo, que é uma chuteira muito leve. Para mim, 250 gramas é um peso ideal para o futsal e só site. Então eu realmente esperava que a Vision 2 TF fosse um pouquinho mais leve. Acho que a Nike pode melhorar esse ponto nas próximas gerações. Mas em campo não me incomodou. É uma outra chuteira que também é muito confortável. Apesar de ter uma construção diferente da versão Elite, o nível de conforto é muito bom também. Um pouquinho menos confortável do que a Elite. Obviamente, já que estamos falando de um modelo Pro, mas gostei muito também. Muitos inscritos reclamaram que na primeira geração a Pro TF apresentava um calcanhar muito duro, que machucava bastante, mesmo depois de muito tempo de uso, ele continuava incomodando. Com essa segunda geração, eu não senti absolutamente nenhum ponto de pressão. Retirei o modelo da caixa, fui para o campo, fiz um treino de aproximadamente meia hora. Não senti nenhum ponto de pressão. Observei muito bem essa questão do calcanhar no meu. Realmente, eu não senti nenhum incômodo. Gostei muito. O cabedal tem um toque bem suave, confortável. Não é tão fino quanto da versão Elite, mas também oferece uma boa sensibilidade ao toque na bola. Gostei de bater na bola com o modelo, fiz algumas cobranças de falta com ela também. E gostei dessa sensibilidade. Por ter testado a versão de futsal da geração anterior com a Entressolar React, eu esperava muito mais essa versão só site em relação ao amortecimento. Pelo menos nesse primeiro teste que eu fiz, nesse primeiro treino, não senti nenhuma diferença com essa placa interna. Achei basicamente a mesma coisa da placa interna que existe na Superfly 7 Elite TF. Vai te garantir um pouquinho mais de amortecimento, mas você não sente aquela pisada mais suave. E não vai ter o mesmo efeito da Entressolar do modelo de futsal. De qualquer forma, a primeira impressão também foi muito boa. E em relação ao ajuste, também testei o modelo com tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Gostei muito do ajuste no comprimento, na largura, e não optaria por meio número maior, como eu já vi essa recomendação em alguns sites gringos, como a ProDirect Soccer. Acredito que a melhor opção seja mesmo numeração regular, como eu estou usando. Mas falarei melhor sobre esse ponto no teste e análise, que publicarei nos próximos dias. O que vocês acharam do unboxing e primeiras impressões da Phantom Vision 2 Elite FG e da Pro TF? Se já tiverem alguma dúvida sobre os modelos, podem enviar as perguntas aqui nos comentários, que responderei todos vocês assim que possível. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, link para vocês comprarem qualquer uma das versões da nova Phantom Vision 2. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CCTV. Gostaria de agradecer aos parceiros da Night Brasil pelos presentes e principalmente por sempre confiarem e acreditarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho